Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mini saia. Essa peça que divide opiniões desde o seu surgimento lá nos anos 60 foi uma peça que causou disruptura porque até então as mulheres vinham utilizando comprimentos maiores e mais alongados e de uma hora pra outra a gente encurtou de forma geral essa saia e colocou ela bem curtinha ali. Então ela encontrou, sim, muita oposição e muitas pessoas que foram contra ela logo no início. E aí ela veio desde lá, desde os anos 60, carregando um peso nas costas gigantescos e com muitos tabus na volta dela, seja em função da idade, seja em função do local que a gente pode utilizar ou seja em função do biotipo correto, seja em função do mood dessa saia porque muita gente ainda associa a saia como uma peça, como um elemento extremamente sensual e isso nem sempre é verdade e o intuito do vídeo de hoje é te provar que essa saia ela pode ser utilizada indiferente da tua idade, indiferente do teu biotipo, indiferente do estilo que tu tenha. Tu pode ser uma pessoa mais romântica, tu pode ser uma pessoa mais clássica, pode ser uma pessoa mais moderna não precisa ser uma pessoa extremamente sensual pra poder compor looks com essa mini saia. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem três modelos de saia mais curtinha a saia curta realmente, que é essa que vem mais próximo ali ao nosso joelho, que fica dois ou três dedos a mini saia, que é uma saia que fica no meio da nossa coxa e a micro saia, que é aquela saia que a gente chama de cinto, que ela fica bem curtinha mesmo e essa saia é uma saia que eu acho bem complicada, eu acho que no dia a dia acaba sendo inviável e não porque ela é feia ou algum outro motivo, mas porque acaba limitando os teus movimentos se a gente for se abaixar ou dependendo do movimento que a gente fizer com o nosso corpo corre o risco de mostrar demais e mostrar demais nunca é uma coisa positiva. Outro ponto é, existe idade pra poder utilizar a mini saia? Até que momento da nossa vida a gente pode colocar essa peça dentro do nosso armário? Se tu é uma leitora assídua deste canal, eu tenho certeza que tu acredita que não existe idade pelo menos eu espero que tu já tenha percebido que roupa não tá ligada à idade. Gente, anos 60, outra época, outra cabeça, outros pensamentos, outro estilo de vida da mulher. Ano 2019, caminhando aí pra 2020, outro tipo de sociedade, a gente não tem mais essa de que existe idade pra uma coisa ou existe idade pra outra. A idade, ela tá só dentro da nossa cabeça, ela já não tá mais no nosso rosto, ela já não tá mais no nosso corpo. Existem mulheres de 60, 70 anos dando baile menina mais novinha nas academias. Existem mulheres que são plus size, mas que são extremamente elegantes e que deixam muita menina novinha no chinelo. Então a gente não existe mais essa de que existe idade pra uma coisa ou existe idade pra outra. Se vocês acham que combina pro estilo de vida de vocês, se vocês acham que é uma peça legal pra vocês poderem utilizar, porque vai combinar pra situação e pro momento que vocês querem compor o look pra essa saia, vai lá e utiliza. A saia curta é uma peça extremamente moderna e em função disso ela vai até rejuvenescer a tua produção. Se tu tiver usando, de repente, uma saia que seja mais mídia, uma saia mais longa, tu pode passar um visual mais carregado. Utilizando uma mini saia com tênis, o look vai ficar super jovem. Não precisa colocar uma t-shirt na parte de cima pra não ficar jovem em excesso. Pode colocar uma camisa, vai ficar extremamente elegante. Existem outras mulheres também na internet que postam seus looks e que inspiram demais utilizando a mini saia. Não existe mais essa de que a gente tem idade, que tem corpo certo pra utilizar qualquer peça. Pelo amor de Deus, não caiam mais nessa cilada de acreditar nisso. Com parcimônia, bom gosto e estilo, a gente consegue utilizar qualquer peça em qualquer lugar. A mesma coisa as meninas que são plussais, elas podem utilizar a mini saia. Desde que seja uma mini saia, que quando elas vistam, abracem o corpo delas ali de uma forma que não fique curta demais. Aparecendo a polpa do bumbum, porque vai ficar desconfortável, elas não vão se gostar. Desde que seja uma mini saia, que com a parte de cima, elas possam fazer os movimentos ali dos braços e que não vai atrapalhar elas. Não vai ser uma saia que vai ficar subindo. A gente sabe que a modelagem da mini saia, pra quem é mais plussais, tem que ser uma modelagem diferenciada. Porque o estilo de corpo também é diferente. Então pensem nesses detalhes e levem em consideração as dicas que eu vou dar agora. Primeiro ponto que a gente tem que cuidar. A mini saia, ela é uma saia que realça demais a nossa coxa, a nossa perna. Então as meninas que tem as coxas mais grossas e por algum motivo não gostam dessas coxas tão grossas assim, devem evitar as mini saias que são coladas. E devem optar pelas saias mais curtinhas, que tem esse corte mais ar, esse corte um pouquinho mais rodado, que é mais soltinha ali no corpo, porque vai parecer que a perna é mais fininha. Quanto mais colada, quanto mais bandagem for essa saia, mais grossa vai parecer a nossa coxa. Para as meninas que tem as pernas finas, as saias coladas, elas acabam sendo uma proposta melhor, porque elas vão realçar mais a região das coxas e vão parecer que tem mais volume ali naquele momento. Então esse é um ponto que a gente tem que cuidar. Segundo ponto que a gente tem que cuidar é que é de suma importância, a nossa estatura. Eu sou uma pessoa que eu tenho um 77 de altura, um 77 e um pouquinho, quase um 78. Então eu sou relativamente alta. E eu tenho que cuidar a mini saia que eu vou utilizar para não deixar muita perna à mostra. Por isso a mini saia é perfeita para poder alongar e é ideal para as meninas que são baixinhas. Elas podem utilizar com qualquer calçado nos pés que vai ficar incrível. Já nós que somos um pouco mais altas, se a gente quer colocar uma mini saia que é muito curtinha, a gente tem que colocar um sapato que é mais comprido, como uma botinha, por exemplo, que tem o cano mais longo. Porque ela vai combinar melhor com essa mini saia, vai deixar menos perna à mostra e não vai cortar a nossa silhueta de uma forma errada. Por isso é de suma importância que vocês cuidarem esses dois pontos. A largura dessa saia de vocês e o comprimento dessa saia em relação à tua estatura e ao teu biotipo. Isso é de suma importância. Outro ponto que nem todo mundo sabe é que a mini saia vai combinar desde o sapato rasteiro até o sapato de salto alto. Todas as opções são super bem-vindas. Mas para a escolha desse sapato, a gente tem que pensar o que a gente vai vestir na parte de cima dessa saia. Quer ver só o quanto é importante? Se a gente pegar e colocar essa mini saia com uma sandália plataforma nos pés e colocar um bode super colado na parte de cima, a gente vai ter um look extremamente sexy e às vezes até um pouco vulgar. Se a gente pegar essa mesma saia e colocar uma sandália de tiras nos pés sem a plataforma e na parte de cima colocar uma camisa que é mais soltinha e que tem um decote mais profundo, a gente está trazendo sensualidade pelo decote, pela sandália e pela mini saia, mas a gente não está trazendo esse aro de vulgaridade para a nossa produção. Então tudo é questão de como... dos complementos que a gente vai trazer para essa peça, de como é que a gente vai montar esse look. Isso é de suma importância. Com botinha ela fica extremamente despojada. Com coturninho também, de salto ou sem salto, vai super funcionar para trazer um ar de mais atitude, de mais informação fashion realmente para essa produção. Com sapatilha ela fica mais romântica, ela fica mais clássica. Com mule fica um visual muito moderno, aquele visual que está pronto para qualquer coisa, porque aquela pessoa prática do dia a dia, sabe? Com tênis é um visual despojada, um visual super moderno também, fica perfeito para qualquer idade. Então a gente pode utilizar assim com todos os estilos de calçadas. De sandália até o tênis a gente consegue compor as produções. Existe um truque muito bom também para as mulheres até mais maduras, que são usar a meia calça com a mini saia. E isso é perfeito para o inverno, é um bom começo para vocês aderirem à mini saia. Não está tão confortável assim para aderir à mini saia no verão? Começa a utilizar ela no inverno com meia calça. Vai ficar incrível. E quer um truque que é sensacional para qualquer idade? Mini saia de tweed. Mini saia que tem um tecido mais robusto, um tecido mais grosso, mais estruturado, um tecido mais requintado. Isso vai agregar esse teu modelo, vai agregar também ao teu look, vai passar um ar de mulheres ricas, que eu sei que muita gente adora, e é o intuito de quem assiste esse canal. E a gente consegue transmitir assim mais o nosso DNA realmente. Ao invés de colocar aquela mini saia de uma malha, de um tecido mais levinho, investe em um tecido mais robusto, em um tecido mais requintado, como o tweed, por exemplo, que vai formar uma produção incrível. O veludo cotele também é um tecido mais estruturado, vai formar um look lindo, vai com meia calça, vai sem meia calça. Os de couro, seja couro natural ou couro sintético também, ficam maravilhosos na produção. E aí existe um outro ponto que a gente esquece, que às vezes a gente pensa em saia, a gente pensa direto naquele modelo bandage, que pra mim eu acho muito difícil de utilizar. Eu nem consigo montar uma produção essa na minha cabeça que vai funcionar 100% com a saia bandage, porque eu acho que ela marca tudo em excesso demais. Bumbum, barriga, coxas, eu acho que é aquela saia que mostra coisa que não precisava mostrar. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião, vocês não precisam concordar, tá? Existem outros modelos além desse, por exemplo, as saias assimétricas. Existem modelos que são mais compridinhos nas laterais, e são mais curtinhos na parte frontal ali. Então é perfeito, porque eles fazem esse desenho, e aí eles terminam nos alongando, porque lá no nosso inconsciente, lá atrás, eles criam essa linha vertical frontal, porque eles são mais compridinhos nas laterais, e mais curtinho na frente. E é uma mini saia. Outros modelos, como aquelas saias que tem bicos, que tem recortes, ela é mais estruturadinha, então ela dá uma disfarçada ali, ela é mais mini também, ela é mais curtinha, mas por ter esses bicos, às vezes ela dá uma enganada, então pode deixar vocês mais confortáveis para poder utilizar essa saia, e pode ser um bom começo para aderir a mini saia dentro das suas produções. Esses vídeos, gente, que eu trago aqui, de como usar, do porquê que eu acho legal, de que não tem idade para poder utilizar essas peças, não é no intuito de fazer vocês correndo, saírem daqui e já irem comprar essas peças. Não é esse o intuito desses vídeos. O intuito desse vídeo é única e puramente fazer com que vocês entendam de uma vez por todas que não existe tabu mais para moda. Moda é uma coisa ampla, a gente vive já, a gente está em 2019, beirando 2020, então já não existe mais essa de que a gente tem que se limitar por uma coisa, ou que existe jeito certo, jeito errado de vestir qualquer peça. O que existe é o nosso estilo e a nossa adequação para o nosso momento. De repente, o jeito que eu estou utilizando essa blusa hoje não vai ser o jeito que eu vou utilizar daqui a alguns anos, entendeu? A moda vai mudando e a gente tem que também amadurecendo com o passar do tempo e entendendo que o que valia lá nos anos 60 já não vale mais hoje nos anos 2000. Então a gente tem que pensar em tudo isso com muito carinho. O meu intuito realmente é informar, quebrar esses paradigmas junto com vocês de uma forma muito elegante, muito sofisticada, que é tudo que a gente gosta, não é mesmo? E gente, o intuito desse vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem aqui no botão de gostei ou aqui, eu nunca sei o lado que é. Mas isso me ajuda demais no crescimento do canal e me ajuda também a trazer cada vez mais conteúdo para vocês, porque quanto mais nós formos aqui, mais eu posso me dedicar única e exclusivamente só o YouTube. E quanto mais eu posso fazer isso, mais conteúdo eu posso criar para vocês. Então vocês entenderam que é um ciclo? A gente vai crescendo junto, todo mundo se ajuda. Espero muito que você tenha gostado, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês acham sobre a mini saia, se vale a pena vocês arriscarem ou não nesse modelo. Um super beijo, falei demais. Quem ainda não está inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.